O programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação da Unesp, em Bauru, está com inscrições abertas. E para falar sobre esse processo seletivo, nós recebemos aqui no estúdio o professor Dino Manione, que é vice-coordenador do programa. Professor, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Obrigado, Leire. Boa noite aí, ouvintes. Professor, são dois editais que estão abertos do programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia. Um deles para o mestrado profissional e o outro para o doutorado acadêmico. Quais as diferenças das pesquisas, os norteadores das pesquisas que são desenvolvidas em cada um deles? Olha, a diferença para o mestrado é voltada exatamente para um público que está já na atividade profissional há bastante tempo, porque não está na lida acadêmica necessariamente, e que queira desenvolver pesquisas não só no campo teórico, mas também pesquisas aplicadas. Então, que possa desenvolver processos, possa desenvolver aplicações, possa desenvolver tecnologias. E é uma área também que não tem uma exigência de formação específica. O que exige-se é uma intenção de pesquisar dentro de um campo que tenha coincidência hoje com as áreas de Mídia e Tecnologia, que na verdade é uma área interdisciplinar extremamente abrangente. Então, na verdade, hoje nós temos, por exemplo, no mestrado, gente de várias áreas da comunicação, como temos gente da área do direito, das várias áreas educacionais, das áreas de Tecnologias e Informática, gente da área de Engenharia. Então, há uma diversidade de alunos muito interessante. e que normalmente estão buscando pesquisas de aplicação e desenvolvimento nessa área que envolve o grande campo da informática, o grande campo hoje das mídias, dos processos de comunicação via internet, das ferramentas e aplicativos para muitas áreas e atividades humanas. Enquanto, por exemplo, o doutorado, ele também tem essa mesma natureza interdisciplinar, mas ele está mais focado, né, num perfil de formação também acadêmico, embora ele possa, né, eventualmente ter projetos de aplicação, mas, por exemplo, a duração dele é uma duração regular, é um projeto de quatro anos, enquanto o mestrado é só 24 meses. Essa é a diferença fundamental entre os dois programas. E, por exemplo, quem faz o mestrado profissional pode cursar futuramente o doutorado acadêmico. Não há nada que impeça, né, esse trânsito de uma área para a outra. Não, de fato, o interessante é que você cursa um mestrado com 24 meses que te dá os mesmos direitos, né, de formação que você tem num mestrado acadêmico tradicional. Você é mestre do mesmo jeito, certo? Embora, necessariamente, você, muita gente que faz esse mestrado não está buscando a área acadêmica, está buscando exatamente a área de desenvolvimento, de pesquisa, área de interfaces de conhecimento, certo? Projetos dentro dessa nova área de conhecimento das ciências, da informação. Professor, e nesse sentido, o processo seletivo, ele precisa acompanhar essas características, né? Então, cada edital, ele tem as suas regras próprias. Como que é a seleção para um e para o outro? É, na verdade, por exemplo, o edital para o mestrado, o aluno faz uma prova teórica, certo? Que é uma prova classificatória no início, certo? Tem uma média de corte relativamente alta, é nota 7. E só aí, por exemplo, os classificados nessa prova teórica vão depois para a segunda etapa, que entra o que é entrevista com o perfil dos possíveis orientadores. Nessa classificação inicial, o aluno, seja ele, por exemplo, um estudante recém-formado ou com iniciação científica, ou seja, um profissional que está no mercado, ele tem praticamente a mesma chance de ingresso a partir do momento que ele fez as leituras necessárias no edital. E nós não pedimos, por exemplo, que o aluno apresente como classificação, certo? Um projeto de pesquisa no mestrado. Aliás, o aluno classificado desenvolve o seu projeto em conjunto, já com o orientador, durante o primeiro ano do mestrado. Enquanto ele faz as disciplinas, ele pensa no projeto. Esse tipo de seleção dá oportunidade a quem está há algum tempo já fora da vida acadêmica, certo? Então, torna, na verdade, o processo equilibrado, tanto entre o estudante que é recém-saído, recém-formado, como a pessoa que está há muito tempo na vida profissional. E é diferente no doutorado, né? O doutorado acadêmico exige já esse histórico. É, a própria seleção do doutorado acadêmico já é diferente, porque, na verdade, exige o quê? Um currículo do aluno, certo? E aí o currículo é um currículo que tem um peso classificatório muito grande e exige um projeto. Um projeto de pesquisa relativamente amadurecido já. Bem embasado, né? Bem embasado. Então, esse é o diferencial. Inclusive, por exemplo, a oferta de vagas que você tem no mestrado, se tem uma rotatividade maior, são só dois anos de formação, acaba sendo maior do que há no doutorado. Porque o doutorado tem quatro anos, então, se você demora mais para formar a pessoa que ingressa, né? Você demora mais também para poder oferecer mais vagas. Demora o dobro do tempo. Um sai com dois anos e o outro sai com quatro anos. Então, bom, reforçando, como o Dino estava falando, são 18 vagas no programa de mestrado e nove no programa de doutorado. E as informações todas desse processo seletivo, elas estão disponíveis no site da FAAC, na aba Pós-Graduação. Dino, muito obrigada por vir aqui trazer todas essas informações para a gente. Eu que agradeço. O serviço excelente de divulgação que a TV Honest faz para a comunidade. Muito obrigada. Ok.